De acordo com a SDS, foram registradas nove ocorrências durante as manifestações. Sete pessoas foram detidas, duas permanecem presas. Bruno de Cássio Pereira Vilar, de 20 anos, acusado de depredar um ônibus. E a estudante Crisleine Maria da Silva, de 19 anos. Ela foi autuada em flagrante, várias condutas delituosas. Dentre elas, agressão ao próprio policial. Ela estava também carregando consigo, trazendo consigo, artefatos proibidos durante essas manifestações. Mesmo assim, ela foi autuada em flagrante e foi arbitrada uma fiança, na ordem de 5 mil reais, que ela não teve como recolher, então foi encaminhada à penitenciária do Bom Pastor. Sobre os outros detidos, dois homens acusados de vandalismo pagaram fiança e foram soltos. Um estudante foi ouvido e liberado. Já duas mulheres que resistiram à prisão tiveram lavrados termos circunstanciados de ocorrência, os TCOs. Dois adolescentes também foram apreendidos, um deles por roubo. No confronto, três policiais militares foram feridos com pedras. O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Arles Gadelha, foi atingido na cabeça. Já o diretor metropolitano, o capitão Sérgio Costa, teve um ferimento na perna. O caso mais grave é do cabo da Rádio Patrulha. Antônio Raimundo estava de óculos quando recebeu uma pedrada no rosto. As lentes quebraram e o olho foi ferido. Na confusão, três viaturas do corpo de bombeiros e uma moto da PM foram depredadas. Sobre as denúncias de que alguns policiais estariam sem identificação na farda, elas serão apuradas pelo Estado. A recomendação e o próprio estatuto da Polícia Militar determina que o policial trabalhe identificado. Logicamente, a não ser aqueles que estão fazendo o trabalho de inteligência, os da segunda sessão. Mas todos aqueles que estiverem operando, estiverem na rua, eles têm que estar identificados. Eu vou verificar junto ao comandante da Polícia Militar porque alguns policiais não estavam identificados. Para o secretário, até agora, esse protesto foi o mais violento. No outro a gente teve, no mínimo, 50 mil pessoas. Nesse, uma média de 500. Então, quer dizer, o outro foi 100 vezes maior. Então, como a gente teve 31 pessoas presas no outro e nesse, 9, a gente considera que, proporcionalmente ao número manifestante, foi mais violento.